Olá, bom dia gente, olha nós aqui de novo, o meu desejo a vocês é que vocês estejam escritos no livro da vida viu, a bíblia diz que há no céu um livro onde serão escritos no nome de todos os salvos, esse é o meu desejo para todos que ouvirem esse vídeo hoje, vou falar hoje do meu sobrinho Murilo, é uma pessoa muito querida para mim, ele sempre se preocupou comigo, mesmo eu ficando só aqui no Nordeste, sem a presença da família de sangue, todo mundo foi para São Paulo, outro para Garanhuns e ele todo ano ele vem visitar, vem me visitar e é uma pessoa muito querida para mim, os meus irmãos, os demais eles vem, quem vem mais é Fernando, que foi feito testemunho ontem, são pessoas queridas, muitas vezes eu sinto falta da família dos meus irmãos de sangue, eu sinto falta, porque você ter a família ali por perto é bom, então hoje eu vou falar um pouquinho dele, ele é um rapaz muito inteligente, ele trabalha em São Paulo, mas ele sempre conheceu um pouco da cultura aqui do Nordeste, então eu pedi para ele falar alguma coisa sobre a cultura, quando ele vinha aqui em floresta, ele sempre via eu trabalhando no serviço de couro, fazendo os arreios de couro, fazendo chapéu, fazendo gibão, perneira, guarda-peito, essas coisas tudo, ele não conhece muito, mas ele presenciava muito vendo eu fazendo isso, quando ele passava os dias aqui em floresta, ele vai falar um pouco para vocês, do que ele via aqui, o meu desempenho em trabalhar no artesanato, que é uma profissão muito boa, é uma profissão que tem ajudado a muitas famílias nesse sertão, muitas pessoas tem aprendido e tem mantido esse trabalho e tem ajudado, muitos artesãos tem ajudado a criar a sua família, dar uma boa educação, através da fabricação dos materiais de couro, tanto couro de bode, como de boi, e ele vai falar um pouco para vocês sobre a minha vida, quando ele vinha aqui, e ele é uma pessoa estudada, e o trabalho dele lá é monitorar pelo computador, monitorando empresa, monitorando prédios, vários trabalhos, ele já trabalhou lá em São Paulo, e sempre conhecendo essa parte com o computador, que é uma coisa que se você me perguntar, aí eu não entendo nada, porque o estudo meu foi pouco, eu não tive a oportunidade que muitos hoje tem e perdem, aqui vai meu conselho para muitos filhos, muitos pais que são pobres, e que eles dão, trabalham para dar uma educação boa aos filhos, e os filhos muitas vezes, eles depois são ingratos, até uma coisa que eu não gosto de ver, é um filho maltratando seu pai ou sua mãe, depois do filho ter dado, depois do pai ter dado todo o seu melhor de si, para dar um estudo ao filho, quando os pais estão velhos, aí coloca lá numa casa de repouso, no um bom asilo, para poder não ter trabalho, e um bom filho ele não faz isso, então vocês prestem atenção, que Deus ele ama a família, e Murilo é um rapaz que ele se preocupa muito com a família, hoje ele cuida da mãe dele, com carinho, um, e ele dá valor a família, então vocês dêem valor a seu pai e sua mãe, porque depois que perde, não adianta você não adianta não, então que vocês se inscrevam no canal, dá o seu joinha aí, visualiza, e vejam agora o testemunho do meu sobrinho Murilo, que Deus abençoe.